Tô mentindo, eu falo mesmo União de Jacarepaguá Tá no clima, tá bonito Ao som do tambor, eu sei que é da dor Canta, canta a união Jacarepaguá vem exaltar A nação me ouve o par Ao som do tambor, eu sei que é da dor Canta a união Jacarepaguá vem exaltar A nação me ouve o par África África Negro é o sangue desse chão Terra dos miorubais É a massa da vida que agora é a criação Vem meus animais sagrados Por meu povo portuados Sinto a presença de meus ancestrais Sou lanceiro, guerreiro, venticheiro e caçador Sim, sou filho tua Tem batuque, tem magia, oi A noite inteira O negro canta na dança, levanta a poeira Tem batuque, tem magia, oi A noite inteira O negro canta na dança, levanta a poeira E nos braços jogou pro um Cruzei o mar Com as bênçãos de meus orijás Na fé e ouro, a liberdade O nosso ireaxé virou realidade Aie, elujara Ou anirá Foi baiana recebia no terreiro de aiá Aie, elujara Ou anirá Foi baiana recebia no terreiro de aiá Só assim, só assim Sinto novamente aquele abraço Entre os irmãos aquele laço Sem preconceito e sem desistência Eu sou o quê? Sou candomblé Sou brasileiro e sanguista Rodas as cores e tribos na pista Uma só vai ser um só coração Passando o teu voo Meu sangue é na dor Canta a união Jagaré para o homem exaltar A nação em ouro, o mar Ao som do teu voo Meu sangue é na dor Canta a união Jagaré para o homem exaltar A nação em ouro, o mar África África Alegris O negro é o sangue, Deus e Jão Jagaré para o passar Terra, luz e ouro, o mar Da paz é a vida que acorre a criação Alô, mestre e barquinho Vem meus animais sagrados O meu fôlego é fortuado Sinto a presença de meus ancestrais Sou lanceiro, guerreiro, perdiceiro e caçador Sim, sou filho cruz É batuque, é batuque, tem magia A noite inteira O negro trancará dançando a poeira Gira, gira, gira Tem batuque, tem magia A noite inteira O negro trancará dançando a poeira E nos braços de ouro Alô, meu fôlego é fortuado O negro trancará dançando a poeira E nação em ouro E nação em ouro A liberdade O nosso ilhé a chefe ou realidade Aê, Luxara Aê, Luxara O meu carnavalesco Aê, Luxara Ameão de Jeca, Luxara Ameão de Jeca, Luxara Aê, Luxara Ameão de Jeca, Luxara Ameão de Jeca, Luxara Ameão de Jeca, Luxara Ameão de Jeca, Luxara Meu braço Entre os irmãos aqui no lasco Meu presidente Reinaldo Barrera Sempre é pra ser presente à chão Sou cantoré Sou brasileiro que souörista Portagem às cores e nem a vista Ameão de Jeca, a uma soz! Ameão de Jeca, salve a uma soz! Ao som do meu amor Eu saia na dor O quê? Cantar a união Olha a união aí! Jacarepa pode exaltar A nação em Oruvá Ao som do tambor Eu sei que é na dor Canta a união Jacarepa pode exaltar A nação em Oruvá